Salve, gordinhos e gordinhas da família SEA, tudo bom com vocês? Oi, gente! Gente, a saga do ar-condicionado continua, pra quem assistiu o vídeo aqui saiu na segunda-feira, não é mesmo? Continua, né? Segunda ou foi quarta? Eu não lembro. Foi quarta-feira, né? Eu acho que foi. Se você não sabe, tá saindo três vídeos por semana e sempre venha no canal, todo dia às sete horas, porque pode sair vídeo diferente, ou um quadro novo, alguma coisa, tá? A saga continua, não é mesmo? Pois é, ainda estou com calor. Por quê, galera? Tá chovendo muito aqui, né, Chula? E, como a gente disse nesse vídeo do problema do ar-condicionado, não tem como arrumar por causa da chuva. Exatamente, e aparentemente é perigoso arrumar essas coisas na chuva. É, e aí a gente tem que aguardar até sexta-feira. Exatamente. No dia que tá saindo esse vídeo pra vocês. Exatamente. E não vou falar pra vocês que tá ficando quente, porque no nosso quarto pelo menos tá gostoso, né? Porque o ar ainda ficou lá. Mas aqui na sala de jantar, sala de estar e na cozinha tá um calor terrível, especialmente quando eu ligo o fogão ou o forno. Seria pior, seria muito pior se não tivesse aquele ar-condicionado com a porta aberta e o ventinho ligado do ar, né? A gordinha agora vai ligar pro médico, né? Ou pro plano de saúde, né? Sim, pra empresa do seu plano de saúde, pra pedir uma lista de médicos recomendados aqui em Nashville. É, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que a gordinha vai arranjar. Porque a gente precisa ver isso aí. Porque tem dica que meu pé tá super bem, tô andando normal e daqui a pouco ele enche de novo. Tem muita gente ainda dando dicas, galera, mas eu tenho que seguir o que um médico falar. É muito complicado. Eu sei que vocês estão dando a dica aí pra ajudar. A gente agradece muito, mas a gente não sabe o que é. Eu não vou falar pra vocês, ah, essas pessoas falam que é gota, então é gota. Não tem como. A gente tem que chegar no médico e ver e concluir e saber realmente o que é. Exato. Porque a moça lá falou, ah, pode ser gota. Se você estiver tomando isso aí, vai melhorar. Você não vai ter mais problema. E não é bem assim, não tá bem assim. Não. Ela vai e volta toda hora. Se for realmente a gota, eu não sei o que tá acontecendo. Pode ser artrose, pode ser tanta coisa, aquele bagulho do calcanhar que um monte de gente falou que é o tal de esporrão. Acho que é isso. Um outro negócio que falaram. Mas é isso, galera. Vamos ver aí. Ela vai ligar agora. É nóis, né? É nóis. Fala, gotinha. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Nesse cartãozinho do plano de saúde dele, tem o nome do médico recomendado pra ele aqui em Nashville. Então não precisa ligar pra ninguém? Não. Só preciso ligar pra minha mãe pra ver que dias ela não pode ir no médico conosco e tudo mais. Mas, tipo, já temos o médico. Tem até o número do telefone dele aqui, pleno, preto e branco. Me sinto tão burra. Ai, bonitinha. Fofolona. Liguei, tive que deixar uma mensagem, um recado com eles porque ninguém atendeu o telefone. Eu expliquei a situação e é assim, ele não está aceitando novos pacientes. Só que, eu não sei se o Dani se qualifica como um paciente atual porque esse médico é listado como o médico dele, entendeu? Então pode ser que o Dani seja um paciente novo e nesse caso a gente vai ter que procurar outro médico. Ou ele pode ser um paciente já existente e nesse caso a gente simplesmente precisa marcar uma consulta. Agora a gente vai ter que aguardar. Sim. Você não sabe quando vão ligar. Não tem como saber, né? Exatamente. Então é assim que funciona. Se ele não ligar, galera, a gente vai ter que procurar outro, como a Abbe disse. E é isso. E ligaram assim, rapidinho, não foi? Sim, dentro de dois minutos. E aí agora você vai ligar para o plano de saúde e ver se tem outro, né? Exatamente, porque eles não estão aceitando novos pacientes e o Dani seria considerado um paciente novo porque ele nunca foi lá. E aí ligou lá? Liguei. Foi meio complicado porque a moça não estava entendendo muito os nossos e-mails. É. E falando em e-mails, o que ela vai fazer com os e-mails? Ela vai mandar uma lista para nós dois de médicos aqui em Nashville, perto do nosso bairro. E aí nós vamos ligar para cada um e ver quais estão aceitando novos pacientes. E daí vamos marcar uma consulta com um deles. Que provavelmente são clínicos gerais, né? São. É isso de ligar para outros. Se a gente marcar, a gente vai falar para vocês em outro vídeo. Porque a gente vai ter que fazer muita ligação. Então não dá para fazer tudo agora e falar para vocês. Mas outra coisa que provavelmente vocês vão perguntar, porque hoje já é dia 5 de julho, não 4 de julho. Ah, todo mundo está comemorando o 4 de julho. Por que o Casal América, Dan e Abby não foram comemorar? A gente queria muito ir no centro, principalmente gravar passeata. Eu nunca fui em passeata. E eu também não. E os fogos, eu não tenho tanta... Ai, quero ver os fogos. Eu não tenho tanta paixão assim por ver fogos. Mas a passeata seria algo diferente, eu queria muito ver. Mas por que a gente não foi? Principalmente porque eu tenho problemas de aguentar barulho e multidões e essas coisas. E com certeza as comemorações aqui, eu acho, são definidas pelo seu barulho. Acho que seria mais fácil para a Abby ir na passeata. Sim. Do que os fogos, porque os fogos eram muito barulhos. Daqui em casa ontem ela ficou mal. Sim. Então, tipo, o cachorro também ficou mal. Coitada. Então, tipo, já aqui de longe ela ficou mal com os barulhos, imagine lá. Basicamente, para as pessoas entenderem, porque muita gente, eu acho que não deve saber o que é o 4 de julho nos Estados Unidos. Basicamente, o que é o 4 de julho nos Estados Unidos? A comemoração. O 4 de julho, na verdade, é chamado do dia de independência, ou dia da independência dos Estados Unidos. E essa data é o aniversário da declaração da independência, que foi criada em 1776, no dia 4 de julho. E essa declaração foi uma declaração basicamente de guerra entre os Estados Unidos, que na época eram 13 colônias, e a Inglaterra. E por aí vai. Rolou uma guerra, blá, 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 e acabamos sendo um país de 50 estados. Tem umas coisas nessa data que eu não curto muito, que é principalmente que teve muito racismo nessa época da independência. Então, os fundadores do nosso país, que são tão queridos pelo povo, na verdade eram donos de escravos, apoiadores da escravidão e da misoginia. Eu não gosto muito dessa data, porque pra mim é muito difícil comemorar um país em que as pessoas dizem que o país é perfeito, mas na verdade o país está cheio de racismo, homofobia, sentimentos anti-imigrante, islamofobia, sexismo, machismo. E por aí vai. Lembrando que é uma americana que está falando, não é um... e tem outros americanos que eu conheço que não gostam muito dessa data, tá? Eu não odeio o meu país, com certeza não, mas eu conheço muitos negros, especialmente, que pra eles essa data, na verdade, é uma data de muita dor, muita tristeza, porque estão vendo o país comemorando homens que eram donos de escravos negros. Então, eu não consigo comemorar esses homens e muito menos uma cultura histórica que tem tantos defeitos. Basicamente foi isso que a gente queria explicar pra vocês do 4 de julho, mas principalmente porque a gente não foi. Ah, eu não tô de vermelho por causa da data, na verdade foi porque eu tava afim de usar essa blusa. Mas, é isso. Eu também não sabia nada, nada do 4 de julho quando chega aqui, ela me explicou, achei interessante, depois ela me explicou essa parte do racismo e tal. E eu não curto muito esse negócio de preconceito e nunca foi da minha índole. E é isso, né? É isso. Música 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 Eita, Goiânia, chega não. Tô outro dia, hein? Sim! É, rapaziada, olha o que vocês tão fazendo aqui já. Vocês dormiram aqui enquanto a gente foi lá na terapia da gordinha e voltamos? Cara, tá difícil de gravar coisas fora, a gente até fez uma live, né? Que tá chovendo, faz o quarto dia já tá vindo chuva de novo e eu acho que provavelmente, gordinha, provavelmente, ninguém vai arrumar a hora condicionada da manhã de novo. Provavelmente. Porque não podem arrumar com chuva, né? Eu não sei o que vai acontecer aí. Desculpa se o vídeo tá só em casa, não sei se vocês gostam assim, né? Mas é o que tá dando pra fazer, né, gordinha? Exatamente. Eu já tô cansadinha, principalmente porque tô sempre com calor. Tipo, o apartamento tá muito quente, olha isso, eu tô suada. Não, mas você tem que te mostrar suas habilidades daqui a pouco, pessoal. Claro, suas habilidades. Que habilidades? Vocês vão ver agora. Já. Amor! Oi! Chegou o momento de você mostrar as suas habilidades. Você sabe que você tem talento para isso, não é mesmo? Mais ou menos. Vamos provar isso para o povo? Mostrar que você é uma talentosa nisso? Vamos! Hand spinners! Então vá, vamos lá, pega o seu primeiro aí e começa a mostrar as suas habilidades. Pronto. Ah, habilidade, né? É. Deixa eu ver. Olha. Olha só, tô conseguindo. Tô conseguindo, amor. É, é, amor. Oi. Amor. Oi. Acorda para a realidade. Por quê? Você precisa treinar mais. E esse aqui também, ó. Laranjinha e preto. Você pega aqui o seu hand spinner, certo? E... Tcharam! Profissional. Galera, cada hand spinner desse, a gente não comprou em site, foi no Kroger, que é o mercado, né? Uhum. Cada um custou cinco doletas. Esses não são, ó, raros, mas é algo para você... Brincar. Brincar. Muita gente fala que esse hand spinner é bom para tirar o estresse, para pessoas que têm... O que mais? Ansiedade. Ansiedade. Eu vou falar para vocês. Eu já usei. E vou falar que para mim é mais um entretenimento, um... E eu não uso tanto, já usei mais. Uhum. Que, tipo, só para brincar. Eu não sinto tirar meu estresse, eu não sinto tirar minha ansiedade. E você, gordinha? Olha, eu posso dizer como alguém que tem transtorno de ansiedade generalizada, que isso não está ajudando em nada. É um brinquedo, é divertido, é engraçado, é entretenimento, mas não é remédio, não é terapia, não vai ajudar. Agora, para quem não tem um transtorno, para quem tem uma apenas ansiedade normal, pode aliviar um pouco, mas para quem tem um transtorno mesmo, eu acho que a pessoa precisa de terapia e remédios, não um hand spinner. É igual o que eu ia falar, para mim, que não tenho doença nenhuma disso, não funcionou. Eu não me tiro o meu estresse, nem minha ansiedade, nada. Mas é um bom entretendimento, né? Sim, é divertido. É divertido para se colecionar, né? Eu achei, é uma coisa que, tipo, se eu tivesse dinheiro, com certeza eu ia comprar um que eu vi do Batman, muito louco. Eu vi uns muito legais, só que são um pouquinho caros, não está dentro do meu orçamento. Várias técnicas, olha só, você coloca um aqui, começa a girar, ó, tal, né? Aí você coloca o outro em cima e gira também, junto. E você põe o outro. Os três juntos, ó, gente. Olha aí que legal. Da hora, né? Uau! Nossa, eu estou ficando zonca. E galera, esse foi mais um videozinho dentro de casa mesmo, porque a chuva nos trollou, não deixou a gente sair de casa. Esperamos que no final de semana a gente consiga gravar algo para a semana que vem, não é mesmo? Sigam todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição e também não se esqueçam de deixar um grande like, porque fortalece o canal e ajuda a divulgar cada vez mais. E só assim a gente vai crescer. Mas, gordinha, qual é a hashtag para que assistiu o vídeo e deixaram nos comentários? Hashtag Spinner. É isso mesmo, deixa aí nos comentários, galera. Deixa o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês acharam desse vídeo, porque foi só em casa. E não se esqueça também de se inscrever nesse botãozinho aí do Casal América, que estamos rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos do seu canal, por favor, assistam. Vamos lá, que está show de bola, demorou. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Me inspirado. E tchau.